Caros monges, caros monges, eu vim dizer Meus amigos pegaram o que pertencem a vocês Caros monges, caros monges, tão triste estou Mas agora devolver o que puder eu vou Não posso devolver tudinho, não Os mais velhos e mais fortes eles são O que tenho na sacola vou repartir E os pegadores de panela que eu tenho aqui Ei, é a intenção que conta Qual é o seu nome então? Pode me chamar de Lilo Ah, tá Caro Lilo, caro Lilo, é bom seu estilo A sua atitude é boa sim E remou seu barco não desistir Isto é importante pra mim Meninos Muito obrigado, amigo O céu está azul E acredite, nós seremos amigos pra chuchu Zven e Jotar Zven e Jotar